O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve hoje aqui em Maceió e fez uma caminhada pelas ruas do centro da capital. Lula está em plena campanha percorrendo os estados do Nordeste. O Alan Garcia tem mais detalhes. A comitiva de Lula chegou à Praça dos Martírios por volta das 4 horas da tarde. Acompanhado do senador Renan Calheiros, do ex-governador de Alagoas Renan Filho e do candidato ao governo de Alagoas, Paulo Dantas, o ex-presidente seguiu em carro aberto pelas ruas do centro de Maceió. Os apoiadores acompanharam o trajeto do candidato até a Praça de Eldoro, onde fez um discurso. Uma das falas de Lula aos alagoanos foi relembrar a trajetória dele nas disputas presidenciáveis e que está confiante nesta eleição. Em 2002 nós fomos para o segundo turno, em 2006 para o segundo turno, em 2010 para o segundo turno, em 2014 para o segundo turno, em 2018 para o segundo turno. E agora outra vez. E todas as vezes que eu fui, eu ganhei. E vou ganhar. E vou ganhar. E vou ganhar.